Eu queria chamar agora, ela que entende tudo desse negócio de bruxaria, de... a Liz Vamp. Olá, tudo bem? Rola o microfone aqui, ó. Vem. E aí, me conta, como é que essa história... você é vampira? Bom, na verdade, Liz Vamp é filha do Zé do Caixão com uma vampira inglesa. O quê? É, bom, a Liz Vamp é a personagem. Ah, bom, tava tenta. Não, as pessoas confundem um pouco, como confundiram há algum tempo atrás também o personagem Zé do Caixão com José Mujicamarins e continuam confundindo, né? Porque Zé do Caixão, em muitos lugares, é mais conhecido do que o José Mujicamarins, né? É verdade. E não poderia ser diferente com a Liz, né? A Liz Vamp tá com uma força maior do que a criadora hoje, né? Mas existe... a criação é criadora. Tá, então quer dizer que você não seria a Vamp, é só o personagem. É, a personagem, que é a Liz Vamp. Vem pro meu castelo, vem pro meu império, vem se quiser viajar, ele irá se mergulho escuro, não tem e já não tem. Não é de ajuda ninguém, vem, 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 vem. Você vai sentir um arrepio, arrepio. Você vai sentir um calaprio. Obrigado, obrigado. É, é a profissão aí que tá. A profissão da personagem é cantora, entendeu? Por isso que a gente, nós estamos gravando um CD, que é o CD da Liz Vamp, da personagem. Aquele jeito, a filmografia vai crescer ainda mais. José Mujica Marins e sua filha Marilis estão preparando um novo filme pra contar a história da herdeira de Zé do Caixão, a Liz Vamp. A Liz é uma vampira mutante, é uma evolução da espécie, né? É uma vampira do terceiro milênio. Bom, gente, até vampiros estão evoluindo, né? Vamos ver se a humanidade também evolui. Bom, agora a gente vai chamar uma vampira, uma vampira do terceiro milênio, a Liz Vamp. Entre mim, senhora dos senhores. Esta mulher tem a sua história marcada. A Liz Vamp, filha do Zé do Caixão com uma vampira inglesa. Ah, é? Eu não sabia desse casamento. Quer dizer que o Zé do Caixão casou, não. Teve uma história com quem? É, uma vampira inglesa. Mas detalhe, detalhe, isso daí é uma coisa bem curiosa até. Porque, pra quem conhece o personagem Zé, o Zé do Caixão não acredita em vampiros. E ele conheceu a mãe dela na Espanha, que era uma cigana lindíssima. Ele achou que era uma cigana, mas, na verdade, era uma vampira que rejeitou um clã de vampiros na Inglaterra pra morar no acampamento cigano. Por quê? A mãe dela já era uma mutante. Ela rejeitou a sina de só chupar sanguinho, de ser uma predadora, né? Então, tem toda uma história, né? As pessoas até podem conhecer essa história melhor, claro, com o filme. O que você vai mostrar pra gente agora? Agora é uma performance que faz parte do show Tortura. Vem pro meu castelo, vem pro meu império. Vem se quiser viajar, delirar. Se ver tudo escuro não tem, que char não pede e ajuda ninguém. Ei, 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 ei. O envolver de um corpo, uma presa, um pescoço, o domínio de um ser. E tudo pode acontecer, seu sangue vai ferver, você vai se enganar. Você vai sentir um arrepio, você vai sentir o calafio. Você vai sentir o calafio. Muito obrigado, viu?